Muito bem, como é que é a religião hindu? Olá! Vamos continuar, acho que é a percepção. E agora a gente já vai falar sobre a perseguição na Índia, nos cristãos. A gente viu, conheceu o país, né, economia, cultura. É considerado o 31º país que mais persegue os cristãos no mundo. A gente vê lá, a 31º, né, parece pouco, mas não é não, irmão. Os 50 primeiros países perseguem, perseguem o mesmo. Oito estados na Índia têm eles anti-conversão, que impedem a conversão de hindu ao cristianismo. Semelhante àquilo que a gente viu na Uraba Saudita, o muçulmano não pode converter para outra religião. E empregos e empréstimos governamentais são negados àqueles que se convertem ao cristianismo. E o monitoramento dos cristãos tem aumentado, mesmo assim, muitos Dalits, que a gente viu que é a casta mais baixa, têm se convertido devido a um trabalho evangelístico, a pastora vai falar do trabalho missionário. E grande parte da perseguição é realizada por alas radicais, tanto do hinduísmo, quanto dos muçulmanos, que têm oprimido, atacado e até assassinado cristãos. Mas, o que pode passar? Só que a perseguição lá não é só individualmente. Há organizações, eu citei alguns nomes aqui, só para deixar aí mesmo, organizações, irmãos, que apoiam, inclusive, um dos principais partidos políticos indianos, que, assim, todo mundo sabe que perseguem realmente os cristãos, e eles promovem uma visão anticristã realmente, propaganda na televisão, e eles também são responsáveis por vários atos de violência contra cristãos. Pois consideram que toda conversão é uma ameaça à unidade nacional. Então, lá cristão realmente não é nada, por isso que a gente vê a estatística 2,3%, e tem toda uma resistência que o cara não se, nem virar cristão e nem continuar sendo. Aí eu falei rapidamente que vou mostrar outro vídeo, né, para a gente ver realmente, porque o vídeo mostra a realidade, né, o que é. E o vídeo vai mostrar um pouco da realidade lá, dessa perseguição que eu estou falando. É um vídeo que o Rafael até procurou para mim, é, é um, é, quem fala é um pastor, né, a gente, ele viu até vídeo de um pastor um pouco famoso lá na região dele, e ele relata, chocado, né, a perseguição da Índia. For the last year I've been hearing about the persecution of the pastors and the missionaries and just the Christians in general in India, in the Arissa area, And my heart's been stirred toward it But just recently I saw a video of some of the persecution And I just wasn't ready for it I thought I understood what was going on over there And then I saw the video and I wanted to throw up when I was done watching it It caused me to question everything in my life I mean literally everything Everything about me, everything about church I mean when I saw these men of God literally being beaten I've never seen someone being beaten to death I've never seen people getting mobbed and literally I'm not sure that I've even seen death In a violent manner And when it's the real thing It just makes you sick You knew what was going on But to see it, it just I can't explain it It made me really sick to think of people that may lift me up Because I have a gift of communication Or some other Christian who has an ability to sing Or play an instrument And how we lift these people up as our heroes Or great writers When these are the ones that Man, the lives look like Christ And See when we make a popular author or speaker or hero Then it's easier to go Oh yeah, I want to become like him But then when we look at these martyrs And these people who really have died for the gospel So if we lift them up to be heroes We have to constantly ask ourselves Do I want to be that? When I talk to the people in India That are going through it They're not asking for money They're just asking that We remember them That we would pray for them Because they're saying Many people are converting out of Christianity Out of fear Because people are saying Look, if you get out of Christianity We won't do this to you And so people are scared And so they're saying Would you just pray for us For courage Yeah Isso aí é realmente é muito triste Mas é comum A perseguição lá na Índia realmente existe Contra os cristãos Como eu disse São organizações inclusive Eu falei que As autoridades no país são hindus Também uma parte muçulmana Que não vê o cristão de jeito nenhum Como um amigo E aqui é só Falando do evangelismo Mesmo com essa perseguição Muitos missionários Se arriscam para levar a palavra de Deus aos indianos Eu coloquei algumas fotos Essa aqui é uma foto aqui à esquerda Em cima Eu achei muito interessante Que era um de indianos recebendo a Bíblia pela primeira vez E eu fiquei impressionado realmente com essa imagem Porque eles não conhecem a Bíblia Não conhecem a Bíblia Estão recebendo pela primeira vez E você vê ela sorrindo Não sei se vocês conseguem ver É como se Deus já estivesse com o Espírito Santo tocando A libertação chegou Aqui a gente vê o missionário pregando A estratégia é sempre levar para lugares mais afastados Lugares também mais escondidos Não é que nem o Brasil que é uma maravilha realmente Em verdade Aí aqui também são algumas missionárias E mais um vídeo Um vídeo muito bacana Rafael também que procurou esse vídeo para a gente Que é sobre uma Sobre um trabalho missionário lá na Índia Um missionário que recebeu realmente um mistério de Deus Com crianças Pode deixar passar E eu finalizo a minha apresentação Que é a pastora bem assim É rapidinho Apesar de toda a perseguição Apesar de todos aqueles horrores que vocês viram Há pessoas na Índia Além desses missionários que nós vimos E outros com uma família de amigos meus Que eu vou apresentar já já a vocês A Bíblia diz que onde abunda o pecado Superabunda a graça de Deus A graça de Deus nesse país É algo maravilhoso E é por isso que nós vamos ver Como Deus não tem idade, irmãos Para ser chamado por Deus Não tem idade para fazer a obra de Deus Não tem idade para que Deus possa fazer de você Um instrumento dele E esse trabalho com essas crianças Me tocou e me emocionou muito É um trabalho maravilhoso que é feito E está sendo difundido não só na Índia Ele tem sido espalhado pelo mundo todo Quando nós nos deixamos usar Que Deus nos use Deus realmente faz maravilhas Como vocês vão ver agora Na vida dessas crianças Essas crianças são Dalits São crianças que em princípio Não teriam esperança alguma Essas crianças Como o Equiné mostrou há pouco Elas são formadas do pó Dos pés de alguns Dos pós ou do pó da terra Então eles não tem esperança nenhuma Eles não pertencem a casta alguma São crianças que em geral Elas deveriam ser desesperançosas Não ter nenhum tipo de perspectiva de vida Mas quando Deus realmente entra na vida de alguém Quando Jesus Cristo transforma a vida de alguém Faz isso que vocês vão ver Segregate Exato Exato Prepar还是 Exato Exato Peraborões Exato Just loneliness Just putting them away In 1987, something happened that changed my life My direction and my ministry I was a Catholic priest, a father And I was walking the streets When two young children came to me They are small, like maybe 6-7 years old children So I know they are baking children What can I do for you? They said, can you help us? They said, yes Then they took us, took me to a place 50 meters away And then one of the children just went and took a small baby From the ground and said, this baby has no father There's no mother And the baby needs milk crying here It's going to die You are a father, you can take to the church and give milk But on the way, the baby died on the house So that was a real Shakespeare You know, the word that child told me was during my years So I began to ask God, there's something Tell me, Lord, what do you want? I saw Jesus in front of me Telling me, I love babies I love children I'm a father to these children I want you to go to the streets Pick up my babies Pick up my children I love them My children My children Will shape the nations They will preach, heal, prophecy Bring entire message Go So that was the message given to me So when you started, people Could not accept my ministry Only the ministry is focusing on untouchables Even in our ministry, many children are They don't have a father Some of the children, they don't have a mother So for them, you know, we have to love them And we have to pray for them They also need love and affection Because love is very important Everything we do is based on prayer, love and education There are four classes in India High caste, middle caste, low caste And then the fourth caste is untouchable caste This program, the children pray They plant churches in those villages They impact the neighborhood Every Christian center becomes a house of prayer For every five house of prayer There will be one coming in the church Because you've offered the children into your Lord, we dedicate this building to you Children come to the Christian center for studies Then they become intercessors So these children start praying for their families, village And neighborhood And slowly bring them to Jesus These parents are able to come to the Lord It's a very good method Education, prayer and then church So through children, we go to the parents And through parents, they go to the church So everything is through the children too It's a time to show them love for the children Because even people, even my children They can have very good standing of the college And everything But that is not our goal Our goal, these children should have the heart of Jesus Compassion Serve the community Serve the street children Serve the poor One of the methods That we are able to reach out to the community Children go to the streets And pray for the neighborhood And they stretch out their hands in front of every house And they claim Jesus I claim this house for you And God speaks And we can see miracles Their hearts are changed The wall is broken Now we are able to build up the community And form the churches Christian worship center is focused on prayer And more of a religious area This is the place Children get anointed And royal kids live here And they pray 24 hours And they receive their anointing We have a TV network People call for prayer So we send a prayer request to prayer center In the tuition center Then they pray, we can see them So it's a prayer network So at a time All the 8000 children can pray Every day The hearts of the children Will return to the fathers The hearts of the fathers Will return to children In this program Children Preach Pray Sing Worship Hear Prophecy Nearly 2 million people watch this program I was three years old when I came here And I was from a leprosy background And I was from a leprosy background We are like people Like untouchability only So So God has taken us from there To the high place To seek His presence To worship Him So God has lifted me from From there To use for His glory After this program People call from different places Different nations For prayer And people are healed And their prayers are answered Thousands and three thousands of children Will be praying all the time The prayer is able to touch the community Who will pray for this generation? And here this young generation says Who will stand in the church? Amen? That is why we are raising 8000 children right now These 8000 children Will stand in the church And pray for the children Pray for this family Pray for this generation We held international inter-sisters Children's Conference ICIC Every year Nearly 2000 to 3000 children Participates We bring the children From the tuition centers And other places Come here And they receive the anointing And they train And they go back to the villages And they become the royalty People say There are many trashes And these trashes Have to be thrown out We have to throw out the rubbish The trashes But God says I will leave you Amen? Broken Rejected Thrown away My God loves that When you say When you say I am a problem My Jesus likes you People think These children Are the low caste people They have to be like these They don't have much to give But it's the other day Now When I bring the small kids To the front People can easily accept The Lord I have to pray for you And I have to pray for you And it was a fantastic experience Of course They just laid hands And they just opened up And they just prayed Such powerful prayers And I believe that God Is doing something great In a powerful living being These are the foolish things Of this world That children are small And untouchable Are forsaken But God is using them mightily Even they are able to minister To the leaders Pastors Great people They want the prayers From the children Children pray day and night We could see the cry Of these children Touching the hearts Of the people But children We don't need techniques To touch the father's heart One drop of tears Is enough So most of the children Today They are bondage They are fatherless They are issues They can easily Touch the father's heart That God knows Theyisz ated They are They get pueden They hear They're bondage ย They wonder É interessante notar que a menina vem de uma família de leprosos, mas ela não tem mais lepra. E Deus tem usado essas crianças para curar de longe, pelo telefone. Eu vou falar rapidamente sobre essa família, essa daqui é a Maslova. Eu conheci a Maslova na adolescência e nós fomos para o campo missionário, ela um pouquinho antes de mim. Esse é o esposo e essas são as três filhas da Maslova. Elas vivem na Índia, eles vivem na Índia há mais de dez anos. Eles são missionários na Índia. Ela começou como missionária entre as tribos indígenas. E quando ela estava numa tribo indígena, a missionária da nossa igreja, que era Neuza, ela morreu na Índia. E a Maslova disse que ela sentia um chamado de Deus. A Maslova é antropóloga, é enfermeira, é pós-graduada, o marido também. E eles sentiram o chamado de Deus e foram para a Índia. E no começo do trabalho deles, eles trabalhavam com crianças. E lá há vários, não são idiomas, mas são, como é que eu posso dizer, esqueci o termo, dialetos. E eu tinha mais ou menos uns 23 anos, quando ela me ensinou esses dois corinhos que eu vou cantar agora. São bem pequenininhos e dizem, Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. E foi o primeiro trabalho que ela fez. E nós saíamos aqui pelo Distrito Federal, nas muitas congregações que a igreja tinha, e cada uma falava do seu campo missionário. E hoje, graças a Deus, o Senhor deu a ela essa família e as três meninas, elas cantam, elas tocam, elas pregam e elas vão se formar, duas delas vão para a Suíça para terminar os estudos porque é muito mais difícil na Índia e Deus realmente cumpriu o desejo do coração dessa moça. Eles têm os motivos de oração deles. Eu não vou ler a carta toda, mas é aqui. Pode ir para o motivo de oração. Eles trabalham, é a família Rezete, né? Eles trabalham com organizações e igrejas que contribuem com o trabalho deles, né? E eles louvam a Deus por isso. A Maslova, ela fez duas cirurgias. Eu encontrei com ela, ela veio ao Brasil, por isso que eu consegui esse material. E ela veio fazer essas duas cirurgias, mas graças a Deus as cirurgias correram muito bem e ela já está de volta à Índia em tempo muito menor do que ela imaginava, né? E tem um trabalho que eles estão, um trabalho de administração, eles estão numa sede. E eles estão construindo algo exatamente para trabalhar com crianças e com idosos. E eles perdem a oração pela parceria que eles fazem com algumas igrejas locais que, apesar de perseguidas, essas igrejas perseveram. E... pode tirar. Uma das coisas que eu nunca vou esquecer, ela disse que o que mais emocionou quando ela chegou no campo missionário foi olhar as crianças cantando Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. E são crianças, como eles diziam, intocáveis porque são Dalets. São crianças completamente sem futuro. E quando ela ensinava esse corinho para elas, elas cantavam às vezes com os olhos cheios d'água. E com muita alegria. E uma delas dizia assim... Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Amém? Que todos nós possamos meditar a respeito de tudo que foi dito, de tudo que foi falado. Porque a perseguição, ela vai chegar no Brasil também. Que nós possamos aproveitar esse tempo que nós temos aqui, de liberdade, não é? De ouvir, de estarmos aqui ao ar livre, falando sobre isso. Amém? Tem uma música ainda, não é? Nós já estamos encerrando. Essa é a última parte. Nós vamos orar. A dobra vai cantar e pronto. Deixa eu olhar as comidas. E vem aqui. Vamo lá para cantar. Vamo lá para cantar. Amém. 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 O que é o que é? Bom, terminamos, agora nós vamos chamar as duas para cantar a salete. E a nossa amiga Loiane, um último louvor. Cadê o último louvor? Quem tiver, quem tiver de oferta, nós sempre no culto missionário, nós vamos separar uma oferta para nós darmos promissões. E nós vamos, esse mês, tentar ajudar ou mandar para essa família na Índia. Amém? Antes eu queria ler uma palavra. Não tem como a gente não se emocionar. O nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele é o único e Ele fala a todos os povos, porque Ele fez cada um de nós. Eu queria ler para vocês o que está em Salmo 47, que diz, batam palmas vocês todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, Pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam, ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e com arte. E eu fico a imaginar um pouco do céu, cada um cantando e adorando ao Senhor, na sua própria língua, mas todos nós entendendo a adoração de cada um, como a gente viu de maneira tão linda esse pessoal cantar. Que nós possamos, de coração, adorar ao Senhor, que Ele é digno do louvor, da honra e da glória. Que nós possamos, de coração, que Ele é digno do louvor, da honra e da glória. A situação parece não ter jeito, meu coração talvez não vai aguentar, mas Deus está dizendo, estou por perto. E essa luta logo vai passar, eu nunca te deixei aí sozinho, abandonado nesse seu caminho. Eu sempre enviei socorro certo, e no meio do seu deserto, fiz a ser humana ansia, porque eu sou Jeová. O Deus que cura as feridas, o Deus que cura as feridas, e hoje vou te alegrar, vou te fazer um vencedor, e no meio da dor, você vai doutar. No novo hino você vai cantar, o Deus que cura as feridas, e hoje vou te alegrar, vou te fazer um vencedor, e no meio da dor, você vai louvar. No novo hino você vai cantar, porque estou contigo, eu sou teu Deus, Jeová. Agora o Senhor é um vencedor, eu sou teu Deus, Jeová. Agora o Senhor é um vencedor, você vai ter liberdade, abre seus lábios com alegria. Eu sei que hoje você está na prova, eu também sei que vou te dar vitória, as lágrimas que descem em seu rosto, Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, que enxuga esse pranto, levando o teu rosto do abismo. Eu sou teu Deus, que enxuga esse pranto, levando o teu rosto do abismo. Eu sou teu Deus, que enxuga esse pranto, levando o teu rosto do abismo. E no meio da dor, você vai louvar. No novo hino você vai cantar, porque estou contigo, eu sou teu Deus, Jeová. Jesus, Jeová. Jesus, Jeová. Jeová, Jeová. Jeová é o Elion Jeová é o Shaddai Jeová é o Sabaô Jeová é o Shaddai Jeová é Lui, Jeová Lissi, Jeová Rafa Jeová Rafa O Deus que está contigo O Deus que é a tua paz O Deus presente em todo momento Grandes coisas Ele faz O Deus te aliança O Deus que é o teu Senhor Senhor dos exércitos, nas batalhas Ele é guerreiro, também vencedor O Deus poderoso O teu Criador É a tua bandeira E as tuas feridas Ele vai morar Jeová Rafa O Deus poderoso Porque eu sou Jeová O Deus que cura as feridas E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor você vai louvar No mundo lindo você vai cantar Porque estou contigo, eu sou teu Deus Te reúdo a paz Te reúdo a paz O Deus que cura as feridas Você pode sair daqui essa noite Com a motivação maior Essa testemunha viva de Jesus Que ele tenha misericórdia de cada um de nós E que nos faça cada vez mais transformados Para que nós sejamos o amor dele Andante por onde a gente for Que a gente seja testemunha viva Do Senhor dos senhores Amém Amém Senhor obrigada pela tua presença Obrigada Senhor Porque a tua misericórdia dura para sempre Dá-nos Senhor uma semana abençoada Pai Abençoa as nossas casas Visita as nossas famílias Senhor Abençoa os empregos dos teus filhos Abençoa os estudos Senhor E que a tua mão seja sobre nós Senhor Em nome de Jesus Que o Senhor nos abençoe e nos guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto Sobre nós e tenha misericórdia de nós Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto E nos dê a sua graça A sua paz A sua misericórdia O seu amor Hoje e todos os dias de nossas vidas E o povo de Deus diz Amém 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 Amém